Neste vídeo, exploraremos um tema revolucionário na pecuária confinada. Descubra como as máquinas estão transformando o cuidado com os animais, desde robôs de ordem até sistemas de limpeza inteligentes. Analisaremos como essas inovações estão moldando a agricultura do futuro, trazendo bem-estar animal e eficiência. Venha conosco desvendar como essas tecnologias estão elevando a pecuária confinada a um novo nível nas fazendas modernas. O Lely Esos é um robô autônomo de alimentação de vacas leiteiras, desenvolvido pela Lely, uma empresa holandesa. Lançado em 2022 e aprovado para uso comercial na Europa, com preço de 150 mil euros, ele é movido por um motor elétrico de 48 volts alimentado por bateria de íons de lítio. O Esos tem a capacidade de recolher até 250 kg de ração por hora, com autonomia de até 8 horas. Equipado com tecnologias avançadas, como automação, precisão, segurança e inteligência artificial, o Esos entrega a ração de forma uniforme, navega com câmeras e sensores para evitar obstáculos e se adapta ao comportamento das vacas. O Esos é um robô autônomo que navega independentemente pelo estábulo, eliminando a intervenção humana. Sua precisão na distribuição uniforme de ração otimiza recursos e a saúde das vacas. Equipado com câmeras e sensores avançados, o Esos circula com segurança, evitando obstáculos e promovendo o bem-estar das vacas e operadores. A inteligência artificial permite que o Esos aprenda e se adapte ao comportamento das vacas, aprimorando constantemente sua eficácia. Com um braço robótico que alcança até 2,5 metros, e pesando cerca de 1,5 tonelada, o Esos se move a uma velocidade máxima de 4 km por hora. Seu motor elétrico traz benefícios como eficiência energética, sustentabilidade ambiental e menor ruído em comparação com motores a combustão. O robô pode aumentar a eficiência da alimentação, reduzir custos operacionais e melhorar o bem-estar animal ao oferecer ração fresca de alta qualidade. Controlado por software, o Esos já está sendo adotado por agricultores europeus, mostrando seu potencial para transformar a agricultura por meio da tecnologia inteligente. O Lely Vector é um robô autônomo utilizado na alimentação de vacas leiteiras, desenvolvido pela empresa holandesa Lely. Com um preço variável dependendo das configurações e necessidades do agricultor, o valor médio gira em torno de 150 mil dólares. Equipado com dois motores elétricos de 48 volts, movidos por baterias de íons de lítio recarregáveis durante a noite, o Vector tem a capacidade de entregar até 250 kg de ração por hora e alimentar até 200 vacas com uma única carga. Sua autonomia chega a 24 horas, permitindo operação contínua, 24 horas e 7 dias, sem intervenção humana. Este notável robô é dotado de diversas tecnologias, incluindo um sistema de navegação baseado em câmeras e sensores para uma movimentação segura e eficiente no estábulo. Além disso, possui um sistema de pesagem que monitora o consumo de ração das vacas e pode se comunicar com outros equipamentos agrícolas, como o sistema de ordem Lely Astronaut. O Lely Vector não apenas promete melhorar a eficiência e reduzir custos na agricultura, mas também elevar o bem-estar animal. Ao oferecer acesso à ração fresca e nutritiva a qualquer hora do dia, contribui para a qualidade de vida das vacas. Essa tecnologia inovadora é uma evidência de como a agricultura está se beneficiando da automação. Os robôs agrícolas, como o Vector, têm potencial para transformar a indústria, otimizando operações e promovendo práticas mais sustentáveis. O robô de limpeza de estábulos, Lely Discovery 120, é uma inovação projetada especialmente para estábulos de vacas leiteiras com pisos sólidos. O preço médio do Discovery 120 é de aproximadamente 100 mil dólares. Esse robô autônomo utiliza um sistema de câmeras e sensores para se movimentar pelo estábulo, executando tarefas de limpeza de maneira eficaz e automática. Sua função principal é aspirar o esterco e a urina do piso, mantendo o ambiente limpo e higiênico. O Discovery 120 emprega um sistema de câmeras para detectar a presença das vacas e evitar colisões com elas, enquanto seus sensores permitem identificar obstáculos e objetos no seu trajeto. Um computador central controla o robô, armazenando informações sobre o estábulo, incluindo seu tamanho, layout e tipo de piso. Com base nesses dados, o robô planeja sua rota de limpeza. Equipado com um potente aspirador de pó, o Discovery 120 remove até 99% do esterco e da urina do piso. Sua capacidade de limpeza abrange uma área de até 1.200 metros quadrados por hora, e sua autonomia estende-se por até 12 horas, o que lhe permite operar-se em intervenção humana durante 24 horas por dia e 7 dias por semana. Os benefícios desse robô são significativos. A manutenção de um ambiente limpo e higiênico no estábulo contribui para melhorar o bem-estar das vacas, permitindo que elas se movimentem com mais conforto e segurança. Além disso, a redução de riscos associados a doenças é uma consequência direta da limpeza eficaz proporcionada pelo Discovery 120, uma vez que o esterco e a urina são fontes potenciais de bactérias e micro-organismos causadores de doenças. Outra vantagem é o aumento da eficiência operacional. Ao automatizar a limpeza, o robô libera os trabalhadores agrícolas para outras tarefas importantes, otimizando o funcionamento das operações no estábulo, como a ordenha e o cuidado com o rebanho. O Lely Astronaut é um avançado robô de ordem é desenvolvido pela renomada empresa holandesa Lely. O preço do astronaut varia de acordo com as configurações e as necessidades específicas do agricultor, no entanto, o preço médio é de cerca de 200 mil dólares. Esse sistema autônomo opera em estábulos, navegando de maneira independente por meio de um sistema de câmeras e sensores. Sua tarefa principal é realizar a ordem a precisa e eficiente das vacas, dispensando a necessidade de intervenção humana. Os benefícios notáveis do uso do Lely Astronaut incluem Aumento da eficiência O astronaut tem a capacidade de ordenhar as vacas de forma contínua, 24 horas por dia, 7 dias por semana, sem necessitar de supervisão humana. Essa operação ininterrupta pode impulsionar a produção de leite e reduzir os custos operacionais. Melhoria do bem-estar animal Ao permitir que as vacas determinem quando querem ser ordenhadas, o astronaut contribui para a redução do estresse e melhora o bem-estar geral dos animais. Prevenção de doenças O robô tem a capacidade de detectar mastites em estágios iniciais, um benefício crucial para prevenir a propagação dessa doença. O Lely Astronaut representa uma inovação de grande impacto, com o potencial de revolucionar as práticas de ordem e de vacas. Essa tecnologia pode auxiliar os agricultores na otimização da eficiência, redução de custos e promoção do bem-estar animal, contribuindo para uma agricultura mais sustentável e lucrativa. Detalhes adicionais sobre o Lely Astronauta incluem É controlado por um computador central que armazena informações essenciais sobre as vacas, como necessidades nutricionais, consumo de ração e histórico de saúde. É equipado com sensores para detectar a presença das vacas e para identificar objetos e obstáculos em seu percurso. Tem capacidade de comunicação com outros equipamentos agrícolas, como o sistema de limpeza de estábulos Lely Discovery 120. Possui uma taxa de ordem é de até 100 vacas por dia. Tem autonomia de operação de até 24 horas. Seu tamanho é de 2,5 metros de largura, 2,5 metros de comprimento e 2,5 metros de altura, com um peso de 3 mil quilogramas. Além disso, o astronauta foi premiado internacionalmente, incluindo o prestigioso Prêmio de Inovação da FAO em 2006. Sua capacidade de ordenhar uma vaca em aproximadamente 7 minutos e de liberar os trabalhadores agrícolas para outras atividades essenciais torna essa tecnologia altamente vantajosa. Em resumo, o Lely Astronauta é uma solução pioneira para a ordenha de vacas leiteiras. Sua abordagem autônoma, baseada em câmeras e sensores, promove a higiene e saúde das vacas, bem como a eficiência das operações agrícolas. Com um potencial transformador, essa tecnologia se destaca como uma inovação que pode impulsionar positivamente a agricultura moderna. Neste vídeo incrível, mergulhamos no mundo da pecuária confinada e suas incríveis inovações através da automação. Encontramos robôs muitos tecnológicos e eficazes. Cada um com suas características únicas e benefícios para a agricultura. Não esqueçam de dar um like, compartilhar e se inscrever para mais conteúdo sobre a revolução da automação na agricultura.